Olá amigos do Off Grid, Tony Solar para mais um vídeo, Tony Solar e Chacra Canto da Esperança que é Agrofloresta, eu ponho esses dois conteúdos, quero agradecer a todos aqueles que me acompanharam que me deram a força, mesmo que não gostem de agrofloresta, de cultivo, de plantio, mas mesmo assim tem visto um vídeo meu aí, que Deus possa abençoar vocês, que vocês tenham um ano abençoado de graça, de vitória, de prosperidade e de paz. Esse é o meu sistema 12 volts na roça, que tem tanto contribuído para minha satisfação e também fazer a obra que tem sido essa casa aqui, porque tudo que eu tenho usado vem daqui, dessa energia gerada por esse sistema, em que todas as máquinas ligadas à energia elétrica tem sido usado aqui. Esse é meu meu sistema, 12 volts com suipava, com o e-solar, que toca tudo aqui, e que já vai quase que para o terceiro ano que eu uso energia solar aqui nesse lugar, 100% off grid na roça. Não poderia deixar de fazer, de mostrar o lugar, como eu sempre fiz, vou mostrar para vocês o lugar, como sempre eu falava e mostrava e quando aqui não tinha vida nenhuma eu mostrava. Também agora eu quero mostrar para vocês como está o lugar, olha aí, como está, evoluiu bastante nos últimos oito meses, melhorou bastante nos oito meses, né? Assim, era bem diferente, agora tem sido uma benção. Deus abençoe a todos, obrigado e vou fazer o vídeo de agradecimento também com o sistema lá de casa. Até mais, tchau, obrigado.